Quer partir para o mundo de aventuras incríveis na companhia da sua melhor amiga? Vem com a gente transformar a fantasia em realidade! Mundo Repelica! Todo fim de semana, às 8 da manhã, para o Discovery Kids! Descobrindo a magia da amizade com My Little Pony, Rainbow Dash, Twilight, Pinkie Pie e mais! São 15 centímetros de muita fofura e também tem em outros tamanhos, 7, 15 e 20 centímetros! É o arco-íris de pôneis! Com o novo lançador e máscara do Homem-Aranha, o super-herói estará equipado para combater os vilões! E dá para se defender com outros 3 lançadores! E a brincadeira continua com muita ação e grandes batalhas com os personagens do filme Longe de Casa! Atrás de cada porta, sempre tem uma surpresa! Disney Torbom, adoráveis! Eu, Lincoln, Ana, Alicia e Abel! Seus olhinhos são tão brilhantes! Olha, Tinkerbell! Disney Torbom, adoráveis! São vários para encontrar! 5, 6 robôs demais! Com os personagens Disney que você vai mais curtir! Disney Torbom, sou mais com isso! A mudança da diversão! A Star 4, Buzz Lightyear, voo espacial com luz e som de luz! A Star 4, Buzz Lightyear, voo espacial com luz e som de luz! A Star 4, Buzz Lightyear, voo espacial com luz e som de luz! A Star 4, Buzz Lightyear, voo espacial com luz e som de luz! Vamos recolá! Vamos voar! Isso, que você iria voar! Ao infinito e além com o Buzz! Velocidade máxima, à frente! Buzz Lightyear, voo espacial! Você está pronta para uma surpresa borbulhante? Ela é tão fofa! E a Captain Kitty! Essas são a Sailor Cutie e a Sailor Puppy! Você pode misturar e combinar suas roupas! Long Surprise e Bubbly Surprise! Long Surprise é mais que diversão! É... Tch-Tch-Tch-Tch! Eu vejo um bote, pra todo canto! Por onde ando? Bot-Bot! Tch-Tch-Tch! Ao abrir a embalagem e converter, fica fácil descobrir qual é o bote! São 190 Bot-Box escondidos para procurar! Por onde ando? Bot-Bot! Bot-Bot! Estamos de volta com o Sailor Spikes! Versão brasileira, VoxBond! Tchau.